A gente fez a nossa pesquisa do convidado e vi que uma vez você recomendou o livro chamado Moneyball, o Homem que Mudou o Jogo que também é um filme com o Brad Pitt, é um filme muito bom que ele, basicamente ele conta a história de um técnico que mudou o time de beisebol do Oakland Athletics que em vez de se apoiar na experiência dos olheiros e tal ele coletava e escalava os jogadores de acordo com a estatística e tal fala um pouco pra gente como é que você acha dessa visão a respeito disso, também a respeito do jornalismo dos esportes de uma forma geral Olha, o jornalismo esportivo no Brasil eu vejo com péssimos olhos, acho muito fraco, muito pouco baseado em dados, eu tenho inúmeros prints do Gil Kakifuri porque ele é um cara que eu gostei de ver o quanto que ele errava e não sei cara, achei divertido, principalmente é porque começou quando ele falou do São Paulo São Paulo tá caminho do título e eu falei cara, assim tem muito São Paulo na minha família não é maldade com o clube, mas a gente tá vendo nos últimos anos o quanto que ele dá aquela deslanchada e cai e aí eu falei, esse cara tá viajando printei, deu um tempinho eu postava nos stories e tudo mais e ele erra muito, cara é sensacional, quem quiser prestar atenção aí ele talvez seja um dos que mais erram ali então eu acho muito fraco e muito pouco baseado em dados e as pessoas não entendem isso não entendem o que é olhar pros dados, né isso vale também pro mercado, né as pessoas falam, tipo, por exemplo eu ouço muito comentarista acho que foi o Mano ou o Benjamin Bauer teve um programa que falou ah, eu não olho, não gosto nem olho pra dados não gosto disso não gosto de olhar pra dados eu tô olhando, não vou olhar não olho pros números cara, porque os números não dizem nada ou os números enganam cara, os números não enganam os números tão falando o que tá acontecendo a forma é o quanto que aquele número importa pra dizer se o cara é bom ou não pra dizer se o time vai ganhar o número de gols realmente pode ser que o cara atacante seja ruim esteja lá o André Balada no ano do Santos não jogou demais meteu gol foi artilheiro cara, é isso então é você saber o que que importa como que você vai olhar que tipo de número você vai olhar os números não enganam nada só que você talvez pode estar usando features, né pro seu modelo que não importam ou que na verdade tem um poder preditivo mas estão relacionados com outras tem interações então se você olha só o número de gols realmente você vai ser enganado se você olha só o título você pode ser enganado o Cafu tem mais título do que o Cristiano Ronaldo eu acho que ninguém acha que ele joga mais Cristiano Ronaldo por mais que tenha sido um cara foda e super raçudo então assim a questão é olhar é olhar combinações né de informações quanto que o cara imagina você ter informação do quanto o cara correu no campo as áreas que ele corre pelo campo pra saber se ele é mais esperto ou não quanto de assistência ele dá quantas vezes ele toca na bola esse número de coisas onde que vão os chutes dele vão em direções mais difíceis pro goleiro N coisas que dá pra explorar e que a gente ainda não explora então eu acho que no futebol os dados ainda estão engateando por mais que a gente veja aí acho que o Inter o Flamengo já estão usando ciência de dados mas eu acho que dá pra usar mais tipo se você pensar o salário de um jogador mediano hoje é 150 mil 150 mil você bota um time com 5 6 cientistas de ponta os caras vão fazer muito mais do que esse jogador mediano então acho que tá muito muito incipiente ainda e nos comentários aí de jornalismo mais fraco ainda tem um outro cara que é atento e o resto é muito no feeling é papo de bar é o que eu falo papo de bar eu vou assistir por isso que eu assisto o Neto porque papo de bar pelo menos eu vou no cara engraçado mais maluco de resto papo de bar pra ouvir o sei lá que nem meu amigo usou aqui o Caio Ribeiro o Caio Obvio que vai pra o cara falar que o time precisa não tomar gol e fazer gol cara essas coisas não vale de nada então eu espero que o jornalismo de dados evolua muito jornalismo de dados pensando em dados sociais tudo mais tem evoluído você vê o Nexo o trabalho deles é sensacional mas eu acho que o jornalismo ainda precisa melhorar na gringa lá no exterior é muito mais forte futebol americano o pessoal usa muito inclusive o jornalismo também é melhor basquete os caras tem número pra tudo imagino que o beisebol principalmente depois o moneyball mudou muito então eu acho que a gente tem muito a melhorar ainda os seus dados até na Europa ainda eu acho que tem muito espaço cresceu muito é muito mais avançado que aqui mas tem mais espaço então é meio que essa visão acho que no futebol dá pra melhorar muito eu acompanhava muito agora eu tô fora do Brasil há dois anos eu acompanhava muito ESPN e chegou uma época que o Mauro César Pereira um dos comentaristas tratava muito de dados principalmente leitura de mapa de calor de campo mas ele começou a assumir a camisa do Flamengo ele começou a ir pra área da polêmica eu acho que pra ele assim na carreira pelo que é esportivo jornalismo esportivo do Brasil ele cresceu mais mas era muito mais interessante na época que ele analisava os dados ele ia fundo mesmo os dados mas acabou que isso ficou pra trás eu sincero eu não sei como é que tá hoje que eu também ainda bem que eu saí disso é igual o Neto é novela você vê aquilo só pra se divertir mas é bacana eu acho que Obrigado.